Eu sou de Orlândia, uma cidade no interior de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto, onde estudei. Uma menina, aos 17 anos, eu era muito jovem, eu queria ser bailarina, eu sonhava com outras coisas. Infelizmente, tive um pai revoltado, como eu digo, tinha sido vereador, mas vereador não muito comunista, então não tinha tido realmente um bom aprendizado com o meu rosto. Mas cheguei na universidade junto com os tanques, em pleno golpe de 64. E entrei realmente nessa outra universidade, que foi me ensinar o que é estar junto de uma luta de povo. O que é lutar por liberdades no dia a dia. A verdadeira universidade que eu participei, é disso que eu sou mestre, é disso que eu sou doutora. De tanto que aprendi com essas meninas nas fábricas. Aprendi a enfrentar a dureza de entrar a bater ponta às quatro da manhã. A dureza de aguentar aqueles chefes que nos tratavam como coisas. E o que é que estava acontecendo, eu vejo que tem, depois eu venho saber que o Pedro Selling estava dentro do carro, e já me virou um soco. E que já veio aquele sangue, que a gente vê nos filmes, né? Mas a hora que vem o sangue, a gente percebe como é que é a coisa. Alguém perguntou hoje de manhã, mas o governo não sabia? O governo mantinha a ditadura civil militar. Era o governo que fazia a ditadura, né? Então, estava lá. Não é isso? Certamente era no palácio da polícia. Já estava com pânico. É o pavor. Mas é um pavor misturado com um ódio tão grande. Até hoje, meus dentes são tão moles. Porque de tanto que tranquei os dentes, um ódio. Porque aquilo tudo, gente, vocês não podem imaginar o que é ouvir tudo que uma mulher escuta. Eu não consigo dizer meu nome. Passei um tempo sem dizer. Porque a cada momento que me perguntavam, eu fui esbofeteada, esmurrada. Imediatamente, me nua, na frente de todo aquele povo, falando aqueles provérbios todos. E aquele asco, aquele asco que vai andando. Eles me pegam, esmurram, 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 esmurram. Aí me quebram até o externo. E aí, começaram os choques. Eles vão botando o fio num lugar, no, 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 no. Eu não tenho um bequinho em nenhum lugar. Que eles não tentaram dar choque. E aí eu muda. Eu cada vez mais muda. Eu tenho a pessoa de cabeça, eu fico mais muda. Mais me muda. Mais eu muda. Mas nós tínhamos uma posição que era diferente da posição de outros grupos. que nós achávamos que era ficar quieto até a morte. Eles resolvem me botar no pau de janela. Dois cavaletes, uma coisa simples. Dois cavaletes e um pau. Porque eles pendulam a gente ali. E a gente fica ali, jogada, uma... Indescritível o que acontece naquele momento. Porque você está entregue. Eles fazem o que eles quiserem com o seu corpo. O corpo não é um corpo. Não é uma pessoa. É um nada. Eu tenho que gritar, me errar. Estou morrendo. Está com todo mundo, acha que tem que fazer mesmo. Mas eu não conseguia fazer isso. E aí, muda, fiquei. Aí eles resolveram me queimar por dentro. Então, essa é uma coisa dolorida, mas que eu quero deixar registrado. Para que nunca mais aconteça. Porque é um absurdo. Eles queimaram tudo, meu útero, com choque. Só que, para isso, vocês imaginam que eles enfiavam a mão? Estupro é pouco, numa hora dessa, né? A gente pendurada, né? Pendurada, com todos os genitais à mostra, para que eles fizessem o que quisessem. E faziam o que tinham vontade. O sangue começou a jorrar. Eles botaram uma bacia embaixo. Para poder ficar tão suja a sala. Eu passei oito dias em cômodo. Quando eu voltei, o pessoal do movimento de Santino não tinha caído todo. Porque eles tinham caído em São Paulo. Então, já veio todo mundo caído de São Paulo. Peguei aqui uma infecção. Uma infecção, claro, enfiada de tudo dentro da minha vagina e ovário. Então, só podia pegar a infecção, né? Peguei uma infecção estomacal e tal. Mas eles levaram lá, num lugar lá, para poder ter tratamento. E muitos remédios. É uma coisa tão absurda tudo o que aconteceu. Porque a tortura, ela não tem por objetivo só arrancar a informação. Nada disso. Também isso. Mas o que ela quer mesmo é terminar aquele ser humano. Terminar com toda e qualquer resistência humana que pode acontecer. A Lícia Fernandes me ajudou muito. Porque fui fazer um trabalho de reconstrução. Cognitiva, afetiva. Que é o que eu faço dentro do consultório atualmente. E superar. Aí pude me encontrar, buscar minha identidade. Onde era que estava aquela unidade, né? Aquela unidade que tinha ficado meio perdida do meu próprio corpo. Da minha cabeça com o corpo e assim vai. E aí, agora, eu trabalho nessa reconstrução. Porque isso é muito importante. Eu acho que todo mundo terá que ter... Porque a cada momento, até a minha manografia foi sobre a... Foi sobre suicídio. Porque eu não me conformo dos nossos companheiros, que não conseguem fazer a vida, seguir a vida e suicidam. Eu não me conformo com isso. Porque essas pessoas que estão suicidando é porque não aguentam mais. Não aguentam mais sobreviver com toda essa realidade dura. Aquele ódio. Aquele asco. Aquele terror. Tudo isso ao mesmo tempo. Vocês não pensam que, para falar aqui, eu dormi tranquilamente nesses dias? Eu não dormi nada. Porque eu ainda, apesar de quase 20 anos de análise de divã, eu não consigo ainda ter uma tranquilidade. Os torturadores estão lá. Me dizia o Sobrosa, ele mora do meu lado. Eu encontro com eles todos os dias. E aí, fazer o quê? Nós temos que dar um jeito. E me parece que, se a gente estivesse fazendo o que outros países fazem, que é justiça, colocar no campo dos réus. Pegar os responsáveis. Nós temos vídeo que contam tudo isso. O caso do... Cidadão é, que é um vídeo que está ali, claro. Olha o que os empresários fizeram, montaram o BAM. Ele assistia as torturas. Estava lá. Então, e nós vamos deixar por isso? Não dá para deixar por isso. Nós temos que exigir justiça. É a única maneira que nós temos de, pelo menos, honrar todos os nossos companheiros que morreram. Todos nós lutamos, cada um do nosso jeito. Lutamos e lutamos bravamente, cada um. Foi uma geração generosa para todo mundo, e aqui a maioria dessa geração, né? Mas tem os que não são. E aí, as consequências familiares foram grandes. Minha irmã, por exemplo, meus irmãos tentaram me ver. Não conseguiram. Não conseguiram por motivos pessoais. A minha irmã conseguiu entrar no DOPS e me viu. E, até hoje, não conseguem se organizar. Teve um surto catatônico, o ano seguinte que ela me viu. E vem sendo tratada desde então. Ela realmente não conseguiu imaginar tudo o que ela viu. Após 40 dias de tortura, quando eu saí da incomunicada, porque a gente ficava incomunicada. E ela me viu muito quebrada. Muito fisicamente quebrada. Um triste depoimento da minha mãe. Primeiro choque. Minha filha está presa. Fui com o Nelson para Porto Alegre, para vê-la, dar-lhe nossa força e dizer-lhe que estamos juntos. Segundo choque. Depois de muita demora, me deixaram vê-la. Fiquei aniquilada, estarrecida. Quase não a reconheci. Entrou na sala arrastando os pés, roxa, estranha, tão maltratada, martirizada mesmo. Pensei em não aguentar ver tanto sofrimento. Até hoje, meu coração está sangrando. Não quero nem pensar nestes homens, animais ferozes, desalmados. Depois ela teve a amnésia e o medo constante, pois sentia-se vigiada, assim como a família. Custou-me a dominar o pavor e ia, e eu ia, a todos os lugares com ela. A recuperação foi lenta. Foi preciso muito amor e dedicação dos irmãos e amigos, para ela não se sentir só, graças a Deus. Com a ajuda da psiquiatra, retornou à vida. Ela sempre foi e é uma pessoa boa, sempre pensando em como ajudar os outros. Confio na justiça que lhe será feita. Uma mãe sofrida. Muito obrigada, gente. Sou Mari Lúcia Cardoso de Vargas, sou professora de História na cidade de Pelotas e vim hoje representar o Comitê pela Verdade, Memória e Justiça de Pelotas e Região, que vem trabalhando desde o ano passado, justamente para fazer o levantamento sobre violações de direitos humanos naquela cidade de Pelotas, que tanto sofreu com a repressão, como em outros espaços, em outras cidades vizinhas, que também serviram como zona fronteiriça para que resistentes pudessem, de fato, escapar de uma repressão muito severa durante o período da ditadura civil-militar. Então, hoje estamos aqui reunidos para ouvir esses relatos e tentar compor todo um caminho de pesquisa para que a gente consiga, de fato, alcançar a memória, a verdade e a justiça aqui no Estado do Rio Grande do Sul.